Fala pessoal, tudo bom com vocês? Wesley Teixeira aqui na área pesquisador, estudante de nutrição trazendo mais um vídeo, um conteúdo para ajudar a melhorar a vida de vocês e se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe nos comentários o que eu posso estar ajudando vocês também e o único problema de gravar com uma vista maravilhosa dessa é que geralmente está ventando bastante então tanto com fone ou com sem fone, geralmente acaba saindo um pouco de ruído aí no vídeo mas acredito, apesar disso, ser também mais agradável para que vocês possam me acompanhar aqui do que um fundo da parede branca, por exemplo mas vamos ao vídeo, um tempo atrás mandaram uma caixinha de perguntas no meu Instagram o seguinte se você é meu aluno, você sabe que a deficiência gravíssima de ferro pode levar a coisas absurdas, a riscos absurdos e nenhuma gestante pode ser uma das principais causas por aqueles desejos inconcebíveis aqueles desejos sem proporção nenhuma não é a questão da gestante acordar duas horas da manhã e falar ah, estou com vontade de comer jaca é difícil de achar, dependendo da época especialmente, entre outras dificuldades mas isso é algo ainda alcançável agora, aquela gestante que às vezes tem o desejo absurdo de comer coisas não comestíveis então, por exemplo, ah, eu quero comer pedra, quero comer papel, quero chupar prego e literalmente existem isso até eu entrar nesse mundo de saúde e descobrir que não ventava tanto aqui na praia mas enfim, até eu entrar nesse mundo, começar a estudar a fundo o que que acontece? eu não acreditava nisso mas você consegue ver através de alguns estudos talvez até através de alguns selados que isso é mais pura verdade então tem gestantes que tem paladares absurdos nesse sentido de não só ter vontade mas de realmente chegar a comer pedra, papel, chupar prego entre outras coisas absurdas nesse mesmo nível e o porquê que isso acontece? se você me acompanha, se você é meu aluno entendeu na aula de ferro que a deficiência gravíssima de ferro afeta os neurotransmissores tanto que é um dos nutrientes que contem deficiência gravíssima será que vai ficar ventando assim até o final do vídeo? estou com o microfone virado para o outro lado para o lado contrário do vento então talvez isso ajude a diminuir algum ruído embora eu não sei o quanto mas enfim galera a deficiência gravíssima de ferro afeta os neurotransmissores aumenta o risco de ansiedade, depressão, de esquizofrenia, bipolaridade, TDAH distúrbios de neurodesenvolvimento na criança e na gestação é uma das causas assim como a deficiência de zinco entre outros nutrientes pode levar também a esse maior risco de desenvolver aí na gestante um desejo incontrolável por coisas não comestíveis então gente, se atentem se você é mulher idade reprodutiva muito provável que sua ferritina é extremamente baixa você tem uma ferritina extremamente e gravivamente baixa inventando uma palavra aqui mas antes de você querer engravidar antes de você querer virar mãe o que eu recomendo é que você faça a preparação do seu terreno biológico então obviamente como eu já comentei em outros vídeos como eu já comento nas minhas aulas otimize suas deficiências nutricionais então mulher, especialmente ferro aí claro, os básicos também vitamina D, magnésio, complexo B, ômega 3 entre outras deficiências que você possa vir a ter otimize antes de você pensar em engravidar obviamente se você já está gestante faça isso o mais rápido possível para que seu bebê possa ter um desenvolvimento da melhor maneira possível tanto na agilização quanto depois quando criança através da manamentação mas se você ainda tem essa opção se você quer engravidar ano que vem daqui a dois anos me planeja para daqui a cinco anos já vai melhorando seu estilo de vida já vai regulando e otimizando suas deficiências nutricionais porque isso vai fazer total diferença não só para você como para a criança para o seu filho, para a sua filha e você vai me agradecer daqui a dez anos, quinze, vinte anos porque com certeza vai ser uma criança um adolescente e um adulto completamente diferente dessa sociedade que caminha para um estado cada vez mais doentio beleza pessoal? está ventando demais acredito que eu consegui passar a ideia do vídeo responder essa dúvida ajudar vocês que estão passando por essa situação ou que querem evitar de passar essa situação e com certeza vocês também podem ajudar outras mulheres outras pessoas que você ama que são próximas de vocês compartilhando esse grupo esse vídeo nos grupos de família se inscrevendo nesse canal ajudando, dando um like ajudando o canal a crescer também e comentando qualquer dúvida que você tenha tudo de bom para vocês e até o nosso próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!